Salve, salve rapaziada, eu sou o Alemão, esse é o canal Quilometrados e, manos, esse é o jogo mais Summercard. Rapaziada, esse é o especial de aniversário, mano. São dois, na verdade, né, mano? Onde, deixa eu dar oi pro Teimo aqui, só. E aí, Teimo? A hora, senão. Tô te devendo nada, não, né? Tô. Puta merda, mano, tô sempre te devendo, mano. Como eu dizia, rapaziada, hoje é o especial de aniversário. É aniversário da minha esposa, mano. E como eu dei uma placa de vídeo de seis mil contos pra ela, né, uma placa de vídeo da hora, mano, eu tô sem muita verba aí pra dar o presente de especial de três meses de canal, né, mano? Como estamos fazendo hoje. E aí, ó, combustível da Havan. E, manos, esse episódio aqui, velho, é mais ou menos um episódio da vida real. E aconteceu com o brother meu, né, mano? E no final vai minha surpresa pra vocês aí, lógico, eu não vou deixar, né, mano? Eu não vou dar presente só pra ela, eu vou dar um presente pros meus inscritos também. Porém, mano, né, mano? Esse presente aí, ó, não... Mano, não vai passar de um, pô, já avisou um quarto. Não vai passar de um, né, mano? Vocês estão ligados? Mas também vai ser aquela edição ilimitada, beleza? Vai ser aquele pacote premium lá aqui, mano, que dói no bolso. Mas, beleza, eu vou comprar um negócio aqui pra tomar. E nesse episódio aqui, a gente tá indo ver um Chevette Turbo numa oficina, mano. Ali de um brother. Então, a gente tá indo ver um Chevette Turbo, né? O Chevette já é Turbo, mano. É usado, né, mano? Vou tomar um negócio aqui, vou levar pra van. Já paguei o Teimão, paguei, né, mano? Então, o Chevette já é Turbo já há algum tempo, né, mano? Mas o cara falou que o carro tá zero, né, mano? É... Só tem problema de funilaria, tá ligado? Então, parte de funilaria aí não pega nada, né, mano? Sem dúvida. Ah, o carro tá Turbo só há pouco tempo, né, mano? Não pega nada, eu acho... Acredito eu que, né, mano? Não vá danificar nada. Mano, o que que os caras fizeram no banco da minha vanzinha, velho? Dá uma olhada, mano. Ó, eu mandei trocar os forros. Mas, mano, dá isso que dá, né? É por isso que eu gosto de fazer eu, né, mano? Por isso que eu gosto de fazer eu, né, mano? Meus... Meus... No meu trampo, por quê, velho? Mandar os outros fazerem, mano? Dá isso aí, ó. Como um idiota, né? Vê o comentário no vídeo. Mano, o que não merece nem resposta, né, mano? Mas a resposta eu já respondi pra ele. O animal, quando eu falei que o FPS tava baixo, mano... Foi porque a máquina rodava a 120 FPS. E o FPS na beta cai pra 60, ou sua anta. Né, mano? Tem uns caras, tem uns haterzinhos, mano. E os caras, eles chegam de... O maluco acabou de chegar no canal, mano. E, né, velho? Já quer falar aí? Você tá reclamando que o FPS tá no 60? O meu não sai do 20, ué. Assiste os outros vídeos. Que eu te ensino a fazer o seu FPS sair dos 20, né? Vê que vim falar bosta nos meus, né, mano? Que acabou de chegar. Mas foi ban te conhecer, né, mano? Porque molequinho de 10 anos, mimadinho, chega querendo mandar e dar ordem, a gente dá ban aqui, ó. Aqui não, filho. Aqui é canal de gamer, mano. Você não é gamer, você é hater. Tá no canal errado, né, mano? Vai... Vai legativar o canal da sua mãe, lá, que faz bolo de cenoura azedo, né, mano? Que ensina a cortar a unha do pé errado pra depois, mano, a unha crava. Eu nem fui querer falar merda aqui no meu canal, não, mano. Seu bagulho é louco. Beleza? Então vamos que vamos. Tá, mano. Bom, estamos chegando aqui na mecânica já, né, mano? Deixa eu ver se o... Ó. Tá bonito andando de fora, hein, mano? Vamos acelerar o passo aqui, mano, antes que feche tudo. Ó, a cidade tá bem bonita, né, mano? Tá cedo ainda, rapaziada. O problema é que o tempo tá feio, né, mano? Alguma coisa tá me dizendo não compre esse chevette, né, mano? Não compre esse chevette. Olha ele aí, ó. Chevetão, pretão, né, mano? Precisa de funilaria, mano. Deixa eu trocar aí, ó. Nossa, quase dei no carro do mecânico já, né? Ó. Precisa de funilaria, né, mano? Normal, né, velho? Ó, a parte de funilaria, né? Os vidros tão meio soltos, né, mano? Suspensão parece que não tá rebaixada, parece que tá quebrada, ó. Tá sem maçaneta, né, mano? Mas o motor deve tá bom, mano. Entendeu? Ó. O mano pintou o farol de trás de preto, né, mano? Bom, vou desligar o carro aqui. Vamos ver se o mecânico tá aí. O que a gente vê aí sim, né, mano? Ô, mano. Bom dia, senhor. Viveu o chevette. Eu viveu o chevette aqui, mano. Ó, o mecânico já tá falando que esse carro aí tá arruinando a estrada. Eu acho que é uma dica, né, mano? Mas, ó, o carro é bonito, né, mano? O carro tá bonito, né, mano? Tá precisando de uma funeca, ó. Ô, mecânico, mas por que que tá escrito Satsuma aqui na frente em vez de que tá escrito chevette, mano? Bom, ele deve ter adaptado umas peças aí, né, mano? Deve ter umas peças que não é dele. Aí, a funilaria dele não tá ruim, não, mano. Eu acho que os caras dele só precisam de maçaneta, ó. Que tá sem maçaneta, né, mano? Tá sem banca, ó. Bom, deixa eu ver aqui, ó. Como é que eu abro? Eu abri aqui, mano. Nossa senhora, mano. Tá bugado, hein? Ah. Tem luz de dentro? Tem luz de dentro. O forro do teto aí precisa dar uma modificada, né, mano? E, ó, ele tá sem nada por dentro, né, mano? Mas bem, né, mano? Deixa eu perguntar pra quem. Posso ligar o carro aqui, mano? Posso? Beleza. Ó, ele deixou a gente dar uma volta aí. Ele deixou ele ligar, né, mas, mano, vamos dar uma volta aqui, ó. Ó, o carro já vem com os relogios e tudo, né, mano? Ó, tá do jeito. Nossa, tá faltando um pedaço... Tá faltando uns pedaços das portas, né, mano? Tá meio estranho esse carro aqui, né, ô... É, mecânico é, mas o motor é bom, né? Você falou que o motor não era bom. Deixa eu ver o vídeo, demora uma hora pra abrir, né, mano? É, o motor tá filé mesmo, né, mano? É? E essas rodas que eu vou ganhar junto? Vocês se espremeram os novos? Ó. Aí eu gostei, hein, mano? Legal. Posso testar o carro lá, então? Morou. Bom, vamos testar o carro aqui, né, rapaziada? Vamos abrir os vidros aqui, porque tá faltando uns pedaços das portas, mano. Normal, né, mano? O funileiro vai fazer essa parte aí, né, velho? Todo carro que a gente vai comprar já turbo... Não é normal o carro vir, né, mano? Faltando algumas coisas. É, faz parte da vida, né, mano? Ah, é... Deixando claro aí que eu não indico pra vocês não comprarem carro já turbinado, viu, rapaziada? Se vocês quiserem um carro turbo, vocês compram o carro. E vocês vão lá e turbinam o carro, beleza? Ó. Turbão é, né, mano? Ó. Será que tá andando? Ixi, mano. Tá dando as pipocadas. O mecânico tinha que ter vindo junto, né, mano? Aí vamos descobrir na pista, né, mano? Deixa eu ver ele de fora aqui. Ó. Nossa, tá black e black, hein, mano? Dá uma olhada, ó. Nossa, mano. Vou dar uma ré aqui, ó. Ó. Ah, subido de trás já caiu ali, mano. Ah, mas, ó. Bonitinho ele tá, hein, mano? Tá com cara de mafioso, hein, mano? Não tá com cara de ser aquele carro de gangster, velho? Ó. Cê é louco, mano. Tá caindo ali, né, o quebra-sol também, velho? Tá bom pro que interessa, né, mano? Vamos voltar o fogador aqui. Vamos pra aquele teste difícil, né, mano? Ó, tá cantando pneu, hein, mano? E tá patinando embreagem, hein, mano? Ih, velho. Tá patinando embreagem. Tá estranho, mano. Olha aí, a embreagem tá patinando muito, mano. Tá, não. Mas eu tô muito ansioso, né, velho? Eu vou comprar o carro mesmo assim, mano. Eu só tô dando um golpe no mecânico. Eu sempre quis um servete turbo, mano. Eu não vou esperar pra turbinar. Até eu turbinar um servete. Isso pode demorar até um ano, né, mano? Pra turbinar ele, eu quero ele já turbão, né, entendeu? Não. Ó, tá no turno, hein, mano? Ó. Quase explodindo a barreira do... Dos sentidos ali, ó. Não vou demorar muito, mano. Porque o mecânico, né, velho? O cara teve a boa vontade aí de... Me prestou o carro, né, mano? Vou pôr a gasolininha, né? Eu não vou pôr nada, né? O carro vai ser meu, né? Eu acho que vai ser esse mesmo. Ó. Tá querendo escapar, hein, velho? Ó, e aí tá ajudando, mano. E freio? Mano, tem freio? Tem freio. Bom, tem freio. Vamos dar uma olhada nele aqui, ó. Eu ouvi o busão, é uma impressão minha? Vamos dar uma olhada nele aqui de perto. Ó, funilaria dele, mano. Tá meia boca, né, velho? Vocês estão vendo. Parte de boneca aí tá meia boca, né, mano? Vamos ver, ó. Parte. O que importa é isso aqui, ó. Ih, mano. Fritou de primeira. Fritou de segunda. Ih, mano. Não tá fritando nem de segunda, velho. Vamos ver aqui. Vamos ver de dentro aqui. Às vezes o problema tá aqui, né, ó. É, ó. Segundinho, terceirinho, ó. Quarta. E morreu. Ah, mas aí, tá fritando, mano. O carro tá esquentando um pouco, mas isso não deve ser nada, né, mano? Deve ser normal um carro esquentar a turbo há quatro anos. E aí, mano, o que vocês acharam do meu ovo? Coisa da minha cheveteira. Ah, ventoinha ligou, mano. Ah, o carro já esfriou. Mano, gostei, gostei. Onde eu pus a cerveja, hein, puta? Ficou lá na vanzinha, mano. Vai ligando. Vai ligando o carro aí pra gente tirar o rádio. Vai, mano. Ó, mano. O que eu tô te devendo de novo aqui? Ah, gasolina da vanzinha. Ainda bem que eu não tenho celular, hein, Tê, mano. Vai ser inferno na minha vida, hein, mano. Olha, qual é a nova atualização, mano? O... Ah, a cerveja já tá saindo na mão, velho. Olha que bagulho. Vamos pôr aqui, ó. Cuidado com o carro aí que é novo, mano. É uma coisa de falar com o vento, né, mano. Falei pra tomar cuidado com o carro que é novo, mano. Nossa, mano. Mano, o que eu comprei ali que ganho na bolsinha, mano? Olha, mano. Olha aí, eu perdi... Perdido nas estrelas. Olha, os caras... Mano, o cara... O ódio desses caras é tão grande, velho. Deixa eu olhar pra trás aqui, mano. Pode dizer que esses caras é tão grande, velho. E, mano, os caras... Os caras vêm batendo, vêm batendo, mano. Daquele jeito, velho, tipo... Aí, ó. Nossa. E aí, agora? Agora eu tenho bateria. Ó. Puta merda, viu, mano? Olha o que ele fez com a traseira do... Ó, mano. Vocês estão acabando com o chevette, mano. Eu acho que isso é um sinal, rapaziada. Não, não vem pra cima de mim, não, mano. Nossa. Nossa, mano. Cabe quando o Dudu tá dizendo assim, ó. Mano. Não compra esse carro, velho. Olha o que os caras fizeram. Ficou chevetinho, mano. E aí, dá pra parar de bater nele? Que ele tá sem bateria já, mano. Não dava nem pra me tirar ele daqui. Meu Deus. Pô, a bateria a gente encaixa aqui rapidão, né, mano? Só precisar da caixa de ferramenta aí, agilizar esse processo aí, mano. Porque é o seguinte. Já que vai ter rachinha, né? Se o animal não vier, eu tô meio aqui de... Eu tô querendo ouvir. Aí, ó. Tô falando, mano. Tô falando que esse cara tá na maldade. Deixa eu pôr esse bagulho aqui, mano. Ah, isso aí, mano. Bom. Deixa eu lembrar aí. Faz tanto tempo que eu não troco a bateria, velho. Deixa eu lembrar aqui. Eu acho que a chave é 9, mano. Eu acho que era 9. Ainda fui tomar uma pra ajudar, né, mano? Não, não é a 9. Então é a 5, mano. Não é, mano. Mano. Não tá ajudando. Por querer tomar uma pra dar uma melhorada aqui. Mas não tá ajudando. Vamos pegar 3 aqui, ó. Tô louco. Não é tão grande assim, mano. É bom que eu não desabilitei nada. Então, mano. Nossa, velho. Cadê o outro polo? Ah, tá aqui. Aí onde veio o para, velho. Bom. Tomara que o carro pegue, né, mano? Aí, ó. O personagem tá tão bebo. Aí, cadê a bateria agora? Mano, tá embaixo do carro. Quer ver? Aqui, ó. Beleza, mano. Parte 1 tá concluída. Vamos lá. É 2F aqui, ó. E vamos rezar pra não tomar um choque, né, mano? E bora pro racha, né, mano? Não vou nem tirar a caixa de ferramenta daí. Você importa mesmo, mano. Ó. O cheveque não tá bom, hein, mano. Bateu, pegou. Vai avisar aí, ó. Mano, eu vou pôr o cinto, né, velho? Não tem porta mais, mano. Pelo menos. Ah, mano. E aí, foi muito fácil pra mim, hein, mano? Ó. Não, não, não. Sai da contramão. Sai da contramão. Sai da contramão. E aí, eu vou brincar, mano? Ele vai sair... Ele tem que sair da contramão, velho. Aí, ó. Ih, mano. O cheveque rodou. Volta, 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 volta. Olha, mano. Pisou de fora. Olha o cheveque, o que que aconteceu, mano. Nossa, o outro passando a milhão. Bom, dos miles o menor, né, mano? Ainda tem bateria? Ainda tem bateria. Mano, o cheveque não tem estabilidade nenhuma. Antes de virar ele, eu vou desligar ele aqui, ó. Cadê o contato? Mano. Ele morreu engatado, né, mano? A gente capotou com ele engatado, velho. Deixa eu ver se eu consigo virar essa... Essa tarimboca aqui, ó. Aí, ó. É. Eu acho que eu vou ficar com ele, mano. Cês acham? Deixa aí nos comentários, mano. Que que cês acham aí? Compre ou não compre, tio? Eu vou vender... Eu vou devolver o carro como putzão, mano. O carro tá tudo fodido, velho. É louco. Vou dar a linha daqui logo. Vai chover, mano. Tô sem para-brisa. Tô já... Deixa eu ver se tem farol. Tem farol. Bom. Deixa uma poeira no ar, ó. Olha, mano. A rodada que nós demos, velho. Isso é louco. Como que vamos, né, mano? Olha, quer voar, velho. O que você ali? Pô, vocês viram a fumaça ali, mano? Olha lá. Dá uma impressão errada, né, mano? Da carro aparecendo assim, ó. Mano, tá patinando muito, Ibrahim. Vamos ver aqui, ó. Ó, de quica, hein, mano. Tá andando muito, velho. Na moral. Nossa, mano. Nossa. Nossa, velho. Olha. Ai, mano. Olha o amarelovilho. Nossa senhora, hein, mano. Vamos voltar para a pista aqui. Nossa, meu boleto é muito. Ele é muito bom, velho. A suspensão dele não está muito boa, velho. Porque, ó, ele não está fazendo curva, mano. Mas o carro está bom. É o carro dos meus sonhos. Já forcei muito, hein, mano. Vou jogar a terceira agora. Ó. Sai sim, mano. Vamos ver de fora aqui, ó. O que virou, né, mano. O estrago. Olha, mano. É um carro bom. Vou parar aqui na porta do mecânico e vamos fechar negócio, né, mano. Esse barulho é louco. É louco. Eu quero agora, né, mano. Ô, mano. Vou ficar com ele, mano. Ó, pode ver que aí, ó. Que o bug que deu ali do lado já assumiu aqui, viu, rapaziada, do vídeo anterior. Mano, o mecânico ficou tão feliz que eu vou comprar esse carro que ele não para de falar. Por que você está tão feliz, hein, mano? Ah, mano. Comprei o carro novo, rapaziada. Comprei o Chezete Turbo, mano. Só precisa de funilaria, só, mano. E uns repazinhos no motor aí, ó. Vambora pra casa, né, mano. O primeiro dia com o meu carro novo, mano. Ó, mano. Acho que eu estou ouvindo o mecânico dando risada daqui, velho. Ó. Isso é rojão? Alguém está ouvindo rojão? Mano, sei lá, hein. Meio estranho, hein, mano. Ah, comprei o carro Turbo, moleque, ó. Ah. Masa, que foi isso, esse golfinho? Ah, comprei o carro Turbo, mano. Ó. Ó, mano, chegamos aí em casa. Fãs e salvos. Chegamos lá no nosso milho de residência, né, mano. E, ó, estou felizão com o meu carro novo. Já arrumei as peças aí que os caras tinham zoado, né. Já coloquei no lugar, né, mano. Os caras lá, os invejosos, né, mano. Mas, ó, estamos aí, mano. Com um chevetão turbão. Amanhã eu vou levar ele para a funilaria. Né, mano. Acredito eu que em pouco tempo ele saia. E a gente arrume aí, né, mano. Ó, Paty, uns detalhezinhos que estão faltando aí. Porque eu vou fazer desse chevetão aqui um carro de drift. Beleza, beleza, mano. Então tá aí, ó, nossa cheveteira. Zero bala, ó. Vou até dar um close aqui, ó. Para tirar uma foto. Vai vendo. Encostou, hein, mano. Ficou top na balada, hein, mano. Isso é louco. E é isso aí. Bora lá, né, mano. Só que dessa vez não vai ser salve marotos. Vai ser para surpresa de aniversário de três meses de canal. E parabéns, né, mano. Parabéns, mozão. Feliz aniversário, né. Então é o especial de aniversário, né. Da minha esposa e o especial de aniversário de três meses de canal. Beleza? Bora lá para os salve marotos. Bom, meus brothers, né, mano. Estamos aí. Deixa eu fechar aqui. Estamos aí, né, mano. Com mais um episódio. Né, de... Mais um mercado. E hoje vai ser diferente, rapaziada. Em vez dos salve marotos. Porque, mano, é um especial de aniversário, né, mano. Aí, ó. Hoje é dia 5 do 2. Estamos fazendo três meses de canal. Batemos uma meta aí que, mano... Mano, bagulho louco, velho. De 2.130 inscritos. Graças a vocês. Vocês são fenomenais, velho. Vocês são da hora demais, mano. É sem palavras. Obrigado pelo carinho de todos, né, mano. Eu, velho, eu entro... Eu entro aqui para ver os comentários. Eu respondo aí para todo mundo. Deixa eu pausar aqui, ó. Pode ver que eu entro... Eu respondo para todo mundo. 142 comentários, velho. É muita gente, né, mano. Então um salve aí para toda essa galera, velho. Para o Araik, para o Matheus, para o Macir, para o Let's, para o Edu, para o José, para o William, né, mano. Para o Lorde Pro Gamer, para o João, para o Lux, para o Corlamo, para o Denilson, para o Caetan Silva, para o Lux Driver, para o Crazy, João FF, o LBR. Lux Driver de novo, Turbo Automotivo, Matheus Souza, o Welleson Gameplays, Denilson Souza, Oficial Music. Ô, seja bem-vindo, irmão. Primeira vez que eu vejo um comentário com você, ó. Eu desafio você dar uma volta no mapa, todo na rodovia, sem frear, sem parar de acelerar. Mano, desafio aceito, velho. Ah, tá boa. E, ó, no próximo episódio eu vou fazer esse desafio aí. Se eu não fizer, você me lembra. O Welleson, aquele salve para você, para o Crash, né, para o Matheus eu já mandei. Para o Moisés Gamer, para o Karol Castro, mano. Quase passei batido, você é louco, né, mano. Para o Portex, eu já falei. Para o Fox Zoeiro, Lindomar Plays, aquele salve para você. Aniquilator, né, mano. Aquele salve para você. Salve, 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 Alisson Cavacante. Salve, Felipe BR. Aquele salve para você. Salve para o Lucas, né, mano. Salve para o MT Games, para o Rafael 4021. Para o Vinny Play, mano. E esse trollzinho aqui, ó, Ghost Gamer, mano. Ô, Ghost, ô, haterzinho. Aceita ou sofre, tio. Né, mano. Só porque seu canal é uma bosta, mano. Não vem querer dar uma de hater no canal dos outros. Então, mano, tomara que você já tenha lido aí o... O que era para ter lido. O que eu mandei para você, né, mano. Tomara que você tenha gostado bastante. Porque no meu canal, velho, você não faz parte. E dos meus sorteios também, não. Então, já ocultei você do canal. Porque agora eu vou sortear um jogo para os meus brothers aqui. E vai ser nesse vídeo aqui, no último vídeo, mano. Beleza? Vamos aqui, ó. Estúdio Beta. Eu não lembro nem se eu lembro como é que faz, mano. Estúdio Beta, né, mano. É aqui mesmo. Ó, nem monetizei o canal. Vocês verem aqui, ó. Receita, tem dois dólares. Não monetizei, mano. Vocês estão passando aqui, ó. Parabéns. Foi aprovado para começar a gerar receita. Eu não quero ganhar dinheiro com o YouTube. Meu dinheiro vem de outro lugar, né, mano. E, rapaziada, eu vou sortear um jogo só, mano. Porque, velho, como eu disse, né, mano. Eu tive que dar uma placa de vídeo de seis mil reais para minha esposa, né, mano. Porque ela queria muito, né, o MRTX, tá ligado? Então, eu fiquei meio sem grana, né, mano. Então, bora lá. Tube Buddy, né, mano. Vamos descer aqui, ó. Vou colocar em português. Traduzir para o português. E escolha um vencedor, né, mano. Vamos que vamos que vamos. Foxy Zoeiro, mano. Vou ser obrigado a jogar sem mod. Porque se colocar uma mosca a mais, o jogo cracha. Foxy, pelo menos você ganhou um jogo, mano. Só que não precisa ser o... Se o My Summer Card tá crachando, tá zoando o seu FPS, mano. Eu vou te dar uma lista de jogo e você vai escolher, beleza? E aí você me fala aí o jogo que se encaixa melhor com o seu PC. Ou você me passa as características do seu PC. E a gente vai e, mano... Coloco, né, eu te dou um jogo que o seu PC vai rodar liso. Se bem que o Forza, mano, é o mais top de todos, né, mano? Da Microsoft. Eu acho o mais top. Beleza, beleza. Vou ficando por aqui. Obrigado, obrigado. Desculpa a brincadeira do vídeo aí, mano. Foi só uma zoeira. Foi só uma trollagem, né, mano? E eu fui, mano. Desculpa a brincadeira do vídeo aí,ko? Pácil, pão. Estamos confundindo aí. Então... Obrigado.